Galera, estou aí no BNG Drive, hoje galera, seguinte, desafios aleatórios usando mod de peça aleatória Galera, se inscreva no canal se for inscrito, ative o sininho e siga no Instagram, e vamos lá galera, vamos lá Um Scramble aqui pra começar, isso aqui anda, galera, vem os veículos que não andam, ó, isso aqui está andando Está andando, vamos lá galera, está andando, o que importa é isso aqui, será que passa em algum desafio? Eu vou num off-road aqui, vamos lá, começar um pouquinho, já um pouquinho difícil, um pouquinho só, né? Eu acho que é bem pouquinho mesmo, né? Tranquilo, ó, beleza, ó, passou na lama aí, um pouquinho na lama Vamos passar na lama aqui mesmo, aí beleza, dá um pouco de lama ali, né, mas tranquilo Ó, tem mais um pouco aqui, até agora está indo, né? Está indo Não sei como é que pode, só o BNG Drive mesmo, né, fazer essas coisas Beleza, acelera, acelera, calma, acelera, vamos lá, vamos lá, beleza, beleza Está saindo na lama, nossa, calma Quebrou o eixo cardan Ué, mas é, 4x4? Ué, mas o eixo cardan está ali ainda, mas como que quebrou? Ali do lado esquerdo tem um desenho de um carro mostrando que está vermelho o eixo cardan Tá, ué, mas está transformando, ué, está vermelho ali, mas está funcionando Não estou entendendo nada Beleza, ó, agora vai ficar um pouquinho mais difícil Um pouquinho, agora começa a ficar mais difícil, vamos ver aqui, ó Beleza, está passando no desafio off-road Nossa Nossa, como que pode? Ai, ai, ai Olha o do motor criticamente baixo É, é 4x4 ou não? Nossa, o motor fica, parece que está meio solto ali Olha lá, tentar passar pela esquerda aqui, ó É, travou, ó, o chassi, o chassi está travando umas pedras Nossa É, eu acho que agora Eu acho que já era, galera Travou de vez aqui Não, peraí que eu acho que agora sai Aí, saiu Vou tentar, vou tentar acelerar tudo aqui, para ver se vai Ó, acelera Acelera, acelera Problema, galera É o chassi, ó O chassi está encostando na pedra ali Vamos lá, vou tentar mais uma vez aqui É, foi para o mais difícil Ai, travou de vez agora Aí tem que colocar no manual para ver Está super aquecendo o motor Controle de tração É, será que era por causa do controle de tração ligado? Eu não sei como é que está funcionando isso ainda É, galera, ó Tentando ir para um lado e para o outro Mas eu acho que está na hora Está na hora de trocar de carro Eu vou trocar de carro Alto Belo Picolina Vamos lá, estou apertando os botões aqui Vamos lá Vamos lá, vamos lá Calma aí Ué Nossa Nossa, no motor Oxi Eu vou trocar de carro de novo É É isso aqui mesmo É isso aqui mesmo Ai, sofá Ué, mas por que que Não tem Ué O manual dele não funciona Não Olha a velocidade, galera Oxi Velocidade máxima Ai, ai Nossa É É, galera Eu tentei em outro desafio Eu ferro Peraí Vou ir de novo Vou ir para outro lugar, galera O off-road Não Aqueles off-road Galera Brooker Brooker Mulhock Eu acho que ele está em uma versão Que não é original Eu acho Será? Vamos ver, galera Ele está em uma versão que não é original Eu não Eu acho que não é original Não sei Mas eu vou escolher aqui uma Uma versão Olha lá Acelerei Mas eu não posso ter tração Trazer esse carro Olha só Tem o pneu ali Tudo Acho que é de corrida Esse pneu Ah, maravilha Vamos lá Vou ter que Trocar para outro Ah, não Chassi de novo, não Por que que só vem chassi? Nossa, galera Só vem o chassi de carro Olha a geladeira Uma geladeira Eu vou trocar por outro Mas por que que só vem chassi? Eu não quero chassi Eu quero um carro Eu quero um carro Não quero só o chassi do carro Eu quero um carro completo Ó, bugado Oxi Oxi Galera O carro não Não vai Como assim? Ó Oxi Tem que trocar para outro Galera É a câmera Olha o jeito que é a câmera desse carro Galera É a câmera Eu aperto aqui Câmera interna E a câmera que seria Câmera normal de fora do carro Ela é de lado Não Olha isso Ah, é a primeira pessoa aqui Ela vai levar uma geladeira, né? Tem uma geladeira em cima do carro Vamos lá Nossa O carro é Tem potência O carro Ó Ó É Já quebrou os pneus Já tá sem os pneus ali Já Quebrou as rodas Ou eu tô com as rodas Aí Nossa Nossa Eu nem vi no que que eu rampei ali Tá sem os pneus traseiros E só o que tá funcionando É a tração dianteira Ó lá Eita Não Isso aqui é muito bugado, galera Olha isso Não tem jeito Esse monte Esse carro Vamos lá, galera Vai dar certo Vai dar certo Pera aí Deixa eu restaurar ele aqui Vamos lá Mas a alta velocidade Ele quebra as rodas traseiras Quer ver? Ó Vou acelerar tudo Vai quebrar de novo Ó Ou não Quebrou Ó os pneus saem voando Sai tudo bugado Nossa Eita Quebrou Eita Quebrou Nossa A geladeira quebrou Agora não anda mesmo, né Deixa eu fazer mais um teste aqui, galera Apertar outra opção aqui Ó Ó a câmera normal Essa versão aqui ficou mais simples, né Vamos ver Ó a câmera um pouco já meio diferente, ó Não sei por que que acontece isso Não sei por que Mas Vamos lá, galera Vamos lá Vamos tentar acelerar O que que é aqui? Ué Normal? Né Normal Beleza Vamos lá Vamos lá Calma, calma Vamos lá Vamos certinho Vamos certinho Certinho, né Derrapando o jeito que eu tô dirigindo o carro Tá certo mesmo Pera aí Tô dirigindo o carro Me pro lado e pro outro Ó lá Liguei o nitro Vamos passar aqui, ó É o que? Ah, aquela rua Cheia Que tá cheia de buraco, ó Né Uma parte de assalto Que tem uns buracos Beleza Passou ali tranquilo Ó Eu vou acelerar tudo aqui, ó Só pra ver O que que vai acontecer? Nossa, galera Eu não vi aqui, ó Galera Eu achando Acelerando Que o carro via Vinha aqui Mas eu não prestei atenção Que tinha aqui, ó Aquela parte de off-road, ó Nossa Pera aí Pera aí Calma aí Será? Pra passar ali Pera aí Agora Agora eu quero ver Que velocidade Que tem que passar ali? O nitro tá ligado O nitro tá ligado Vamos ver Eu acho que tá devagar demais Ou não Vai rampar Calma Acelera Acelera Ah, beleza Aí, ó Aí, ó Tranquilo Aí, ó O carro passou ali Tranquilo Aí, ó Nossa Nossa, bati ali Quase quebrou os pneus Quebrou as rodas Ah, essa versão do carro Pelo menos Tá funcionando Por mais tempo, né Tá funcionando Mais certinho, né Por mais tempo Ó Nossa Passa ali, ó Vamos lá Pra finalizar Tentar subir aqui, ó O carro tá puxando Pra direita, galera Acho que quebrou Alguma coisa Vamos ver Calma aí Beleza Acelera Beleza Aí, ó Tranquilo Vamos lá Tudo certinho Beleza Tá tudo certo Passou ali Tranquilo Aí, ó Beleza Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho Me siga no Instagram Eu vou pra machine plays Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau Tchau